This is what I'm waiting for, cause the clock keeps taking hard for me to keep, but I can't take it no more, cause the time keeps turning, feels just like it's me, oh, it's what I'm waiting for Oh, it's what I'm waiting for It's what I'm waiting for, 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 it's what I'm waiting for Pera aí, Tiff, continua que eu tô Eu vou espirrar, Tiff, Tiff Ai meu Deus, ai meu Deus, saúde Ai meu Deus, saúde Não tô bem não, hoje eu tô fazendo Hoje eu tô montando um setup aqui no Rio de Janeiro Tá tudo complicado aqui na minha vida Poeira, essas coisas É, eu sei como é Mais ou menos, porque aqui no Rio tá um calor do caramba Mas Estamos hoje aqui com o Mike E hoje eu quero fazer o Mike passar vergonha Senhor Tiff Ele já passa, relaxa Não, mas hoje nós vamos fazer ele passar vergonha Tudo bem? Como que começa aqui? Vamos começar aqui logo esse negócio aqui, senhor Tiff Onde começamos aqui? Primeiramente, Aruan, clique com o botão direito Em P-Ballons aqui, ó P-Ballons? É P-Ballon, o que é o P? É parkour Oxi Então provavelmente você vai nascer Morrendo É, normal Não, não era pra ser isso, mas ok Que isso, já comecei morrendo Mano, tá totalmente errado esse negócio aqui Meu Deus do céu Cadê o P-Ballon? Eu tô morrendo Pera, ai meu Deus Aí, calma Oi Agora sim Agora sim Achei, moleque Agora sim Erros técnicos Erros técnicos acontecem Acontecem nas melhores famílias E principalmente Uma travada Que aconteceu agora Travou aí? Travou tudo Aí eu tenho que carregar os chunks É normal Relate Aguenta aí Aqui em mod zero Bom, erros técnicos acontecem Acontecem nas melhores famílias Exato mesmo Mas agora já estamos de volta E Vamos começar agora Esse parkour aqui Que foi lindo de bonito Que aliás está lindo de bonito Que é inteiro de balão E que eu tô muito curioso pra saber Todos vão ser os lugares Vamos lá Bora Tô indo aqui lado esquerdo O Michael tá perdido Ele não sabe nem pra onde vai Opa Posso já começar? Ele já tá lá O Mike não tá Mike Cadê o Mike? Vai pro seu lugar Eu vou acertar uma flecha nele Pera aí Nossa senhora Porra que essa flecha é limitada, hein? É limitada? Ô, verdade, hein? É só 30 Vai, pode começar 3 Vai 2 1 Tá valendo Tá valendo Tá valendo Vai, vai, vai Nossa senhora Hoje eu tô intenso, cara Pera aí, deixa eu colocar aqui Pronto Agora eu vou Eu vou como se não houvesse amanhã Ok Você não perdeu os itens, né? Olha, ainda não Não Que isso? Boa Isso aí Cai mesmo Caramba Ai, meu Deus Eu caí também Vai falar dos outros Vai Vai Como é que eu passo aqui agora? Ih Tem como passar disso aqui não, menino? Ué? Ô, tem sim Ô, rapaz Já cheguei no primeiro balão Ah, não Ai, meu Deus Dá spawn point aqui ou continua? Não Continua Ah, ô, louco Nem um spawn pointzinho Ah, vai ser muita apelação Mas coloca Vai, pode deixar Vai E eu não tô morrendo Por quê? Não vale isso Ah, rapaz O cara já sabe, né? Cada um com seus problemas aí, né? Ah, PP e Aruan Como assim? Não, pera aí Deixa eu voltar lá Não, safado Calma Ai, meu Deus Você caiu? Você me matou Eu não Safado Pera aí Cadê, cadê, cadê Cadê Que é onde que eu tô? Tá, agora vai, moleque Agora vai Vamos Cadê você? Boa Aí, ó Já tô chegando no segundo balão Ai, caramba Opa Fio da mãe Só que eu tô com o mouse Tudo bugado aqui no Rio de Janeiro Você tá fazendo isso, né, menino? No coisa Ai, meu Deus Pera Mano, eu não tô morrendo Como assim? Ah, mano Sabe como é, né? Ah, ô, louco Calma, não Pera aí I Aruan, vou ter que dar TP no seu de novo Calma Ah, não Não vem não, Tiff Fique parado Pera Opa Tiff Calma Não, Tiff Pô, eu morri Eita Pera Eu morri Ah, não Mas você é um animal, hein Eu não fiz nada Eu não fiz nada Você nasceu Nossa Ah, eu morri de novo Mano, o Mike tá jogando Ou ele tá lá na frente já? Porque ele não morreu mais nada? O Mike, ele falou que tava bugado Mas já ajudei ele aqui Porque eu sou um cara Que ajuda os amiguinhos Entende? Eu sou um cara Muito Sei lá Só sou Entendeu? Ah, opa Sai Caramba Cadê o outro? Cadê o outro? Mano, o Mike sumiu O Mike tá lá do outro lado ali, ó Aonde? Ué, cadê ele? Ele sumiu mesmo Rapaz Eu tô achando que ele já tá lá na frente Será? Eu tenho quase certeza que ele tá lá na frente Então agora não Sem desculpa Sem Sem Meu Deus Ai, o primeiro barão era checkpoint, né? É Ai, eu morri também Peraí Meu Deus do céu Calma Eu não sei porquê Mas eu não estou morrendo pro Void, cara Então eu vou voltar com os Game Mod Tô adora Mano, você tá Justo na hora que eu Ô, senhor Tá complicado, viu? Você tem que avisar, caramba Se você não avisar, eu vou morrer toda hora Cadê você? Opa Passei Passa Ah, mano Qual é, velho? Mano, isso não é mentira O que que é mentira? Primeiro que o negócio de morte ali só tá contabilizando as minhas O Mike, eu não sei onde tá Você tá toda hora me prejudicando O Mike tá lá Tá no spawn E o pior O teu tá falando que você morreu zero vezes Já morreu mais de seis É Verdade Todas as vezes o Game Mod aqui eu tenho que voltar Mas, né? Aí Pô, essa parte aqui Obrigado Nossa, empilantra Nossa Nossa, que empilantragem Não, não, não 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 Opa Obrigado Opa, tá ruim, né? Sai Sai Ah, mano Qual é, mano? Qual é? Qual é? Não foi dessa vez, né? Espera Calma Ah, não, velho É Já morre aí, né? Ah, meu Deus Já morre aí, né? Vou passar Fala que eu tenho que voltar voando, velho Porque, né? A vida é injusta comigo Ah, a vida tem dessa Sabe como é, né? A vida tá sendo justa só contigo Você tá vendo, né? Ah, eu tô vendo mesmo É que você tá vendo aqui Nossa, eu quase Eu quase eu saí do jogo Quase eu tava escrevendo pra sair Peraí, peraí, peraí Vou fazer um bem bolado aqui 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 Ah, não Boa 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 Agora vai Ih, moleque Ó Ah, mano Ô Ah Não tá conseguindo passar, é? Não, não, não O negócio aqui tá pulando mais que o possível Não é nem pra pular mais Ele tá pulando Opa, cheguei no balão aqui também Não quero nem saber Mano, eu só quero saber cadê o moleque Cadê o Mike? O Mike, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho ele Tá ali, ó Onde? Eu não tô vendo Ai, não, não 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 Aí, moleque Sai Mano, eu não tô conseguindo se acertar, velho Ô Você tá de game mod, seu safado Pior que não Sai Você tá de game mod, eu não tô conseguindo Não, você pode voltar Já era pra você ter morrido, faz tempo Pior que eu não tô de game mod Ó, eu tô acertando flash no de vocês Você não morre E aí? Deixa eu ver se você acertar uma flecha em mim Nem eu tô conseguindo acertar a flecha Ah, não, tá tudo bugado Aí, ó Tô acertando em vocês, você não tá morrendo Olha lá Tá tudo bugado isso aqui Tem que voltar desde o começo, hein, Tiff Beleza, então Pera Desde o começo Eu desde o começo? Ó, lógico Lógico Tá bom, então Ó, eu não dou esse fallpoint aqui então Se eu cair Ai, 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 ai Eu quero só saber como que eu vou passar aqui agora Ah, esse quebrou, né Vou quebrar também, quero nem saber Eu vou quebrar aqui também Não tem como? Tem sim Não, pra mim não tem como não Sabe o que é isso? Ah Chorinho Chorinho Aí, cheguei no outro balão Chupa Já tá no outro balão Eu não vou dar esse fallpoint Aí, dei esse fallpoint Ih, menino Ih, papai Como que eu passo aqui agora? Ih, papai Ai, meu Deus Como a minha vida é injusta Qual foi? Eu não caí Eu tenho que voltar lá Do coisa Ah, mano Isso é mentira demais Hum, o que aconteceu? Morri Ai, meu Deus Eu caí de novo, velho Mano, tá acontecendo alguma coisa aí com o Mike? O Mike, sei lá Eu falei que ele era bugado? Meu Deus Meu Deus Ah, não, meu Deus Eu caí de novo, velho Ah, pelo amor de Deus, velho Eu tô voltando Ah, mano, eu não Ah Pera aí Pera aí que eu já tô descobrindo aqui O meu mouse aqui tá complicado pra caramba Pra falar aqui Mas relaxa Relaxa, velho Eu não tô fazendo o passo a parkour aqui Tá foda, vida Aí Agora vai, moleque Agora vai, moleque Agora é a hora que nós brilha Ah, mano Não, não, não Não, não Ó, eu vou tentar acertar do 100 de novo Se não conseguir acertar, você vai voltar desde o começo, tio Eu já tô voltando Tô sem spawn point também Tá sem spawn point Ó, ó, ó Ah, cai Ai, meu Deus do céu Eu tô voltando com game mode Porque spawn point não tá dando não Meu Deus do céu Não é um ladrãozinho do caramba, meu É um ladrãozinho Ó, lógico Claro que não Oxi Olha lá, só eu tô morrendo aqui nesse mapa Daqui a pouco eu vou, tô quase pra pegar esses balões aqui pra voar até o final Dependente de pegar mesmo Você que é ladrãozinho aqui Eu, ladrãozinho? É, fi Oxi, eu sou o menino com mais respeito da que eu sou o que Eu tenho a índole perfeita Tá bom Eu sou o Batman, sabia? Ai, meu Deus Ah, Aruna, na moral, velho Qual foi? Tá foda aqui a vida Só caindo, velho E eu também não? Ó lá Você pelo menos Você nem morre Eu morro um monte Ó, pra você parar com seus chorinhos Tá vendo, tá vendo minhas mortes ali? Hum Tá vendo mesmo? Tem certeza? Tô Olha Ó Porque eu sou muito, tipo Aí, agora sim Que isso, agora Pô, agora eu tô felizão Pronto, agora sim Agora se tem uma coisa que eu tô é feliz Pô Vai lá Não sou o mais bosta daqui, então Não, mas tem como mudar isso? Ah, meu Deus do céu Boa Do jeito que eu tô caindo Daqui a pouco eu pego esse score mesmo Assim, sem os comandos, velho E agora? Pula pra cá Ih, moleque Tô chegando Ah não, ah não, ah não Mano, você tá ligado que eu tô Tendo que passar o parkour de primeira Pra tentar ganhar de você? Peraí que eu tô chegando, hein? Vai cair, vai cair, vai cair Eu tô chegando, hein? Ai, meu Deus Não, não, não chega não Não chega não Peraí, tão falando aqui Não pule lá embaixo Que que é isso, mano? É pra você ir por cima É pra você ir por cima Ai Se pular lá embaixo, o que acontece? Você não Você vai ter que ir da barra kill Ah, papai Pra que fazer isso? Eu tô chegando no mesmo lugar que você Ah não, papai Peraí que eu tô Mano, eu não vi a participação do inscrito até agora Cadê? Mas tá isolado lá Tá sendo eu contra você só Ah, papai Não faz isso, papai Calma, calma, calma O inscrito aqui tá sendo só eu e você Né? Meu Deus Vou dar um barra kill aqui, agora eu vou Olha Ah não, eu voltei Ah não, velho Qual foi? Eu vou ter que voltar tudo Eu tinha passado você Ah não, ah não Vida injusta, vida injusta Vida injusta? Ué, não tem como eu te matar? Ah, meu Deus do céu Tô caindo na parte mais fácil, Anuã Oxi Ah, e eu que não tô conseguindo aqui subir nos pau Eita, como assim? Não tá dando, não tá dando Ah, vamos ver se desse lado aqui vai mais fácil Ah não, ah não, velho Mano, eu tô muito ruim no parkour, velho Desapreendeu? Desaprendi Ah, mano, ou Hum Só que não tem como fazer isso aqui, esse pulo aqui não, hein Que pulo Opa Deixa eu ver aqui Calma, ó Ah Isso, boa, moleque Vai Eu tô ficando chateado Por que você tá chateado? Me diz Diz pra mim Sendo que eu que tenho que tá mais chateado que você Que eu tenho que voltar desde o começo pra... Ah Ah lá Não vai Não vai, eu juro pra você Juro de pé junto pra você que não vai Não, mas... Sabe o que é isso? Isso é choro Não é Não é choro É sim É sim, porque a equipe que fez esse parkour Me disse que é passável Ih, maluco Ih, maluco Ah não, você não vai passar não, né? Imagina que não Ai papai Ah não, ah não, ah não, ah não, 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 não Aruan, cai, por favor Ai papai Aruan, aruan, ó Calma Aruan, calma Não, calma não Ai papai Ah não, velho Eu tô tendo que passar Ah Ah não, velho Isso, Aruan Isso Isso Aí você não caiu Você tá falando isso só pra... Relaxa, relaxa Aí você não vai passar não Eu vou passar o C agora Você vai ver Calma, Tiff Calma, ó Ai meu Deus do céu Pula aqui Pula aqui Boa, moleque Olha Como que eu passo ali agora? Ah Já peguei o esquema dessa ladeira aqui Ah, não pegou nada não Peguei Ih Pegou nada não Olha o esquema já, ó Ah, como que é? Saiu você Cai Boa Belo esquema Não, meu Eu tinha pegado o esquema ali Eu só não sei como que funciona Ah, velho Pelo amor de Deus Mano Esse parkour aqui tá... Ah, mano Esse Soul Sand aqui tá foda, velho O Soul Sand é o mais fácil O problema tá essas ladeiras aqui Ah, essas escadas aqui Que escada? Uma parte de... De, 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 esmeralda? E Que nada, Vi É, não, 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 não tá indo E, ó, é a última parte, né? Hum, é Isso mesmo, Arua Não Relaxa Vou passar isso aqui agora Não passa, Arua Não vai, velho Eu juro de pé junto pra você que esse negócio não passa Mano, cadê o inscrito? Mike, cadê você? Ah, ó Que isso, mano Isso é inadmissível Inadmissível? Eu tenho que voltar nesse ponto Desde o começo Isso sim é inadmissível Foi isso Não tem como Mano O meu mouse tá até bugado Arua Qual foi? Eu tô achando aqui o inscrito quitou O inscrito quitou Cadê? Como assim? Ele sumiu Não tem inscrito? É só eu e você Contra você Só que Ah, tá Ele me disse que tá Tá no início sofrendo pra passar Nossa senhora Pera aí Ele sim tem que pegar esse balão pra poder ir Velho Porque Ah Pera aí Mano, agora você vai ver o que é passar direto Vai ver Ó Passa aqui Boa Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, não 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 Caiu Mentiroso do caramba Fih, eu sou pé frio Ih, inadmissível Não, não, não Não tô acreditando Cadê você? Eu tô tendo que voltar lá no spawn Não, mas agora eu já peguei o scan disso aqui Agora você tá ferrado Ah, é? Primeiro É que o mouse não virou aqui agora Mas pera aí Só apoiar o mouse aqui no travesseiro Agora vai Que isso? Eu vi um ender dragon lá embaixo Ô, louco Pera aí Vamos ver Nossa senhora O que que eu fiz agora? Ó Eu virei pra um lado Fui pro outro Eu fui totalmente errado Pera aí Pera aí Pera aí Ó Ó Ó Cadê você, Arua? Nem eu tô te vendo Ah, mano Não 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 tá dando Não tá dando Opa Que chato esse aqui Passou Passou o quê? Cadê você? Ai, você tá chegando, droga Ai, papai Eu falei que eu ia passar agora Meu Deus do céu Cara Fale Que isso, Arua? Arua, você tá ligado Que se eu passar Vai ser micão pra você, né? Vai ser o quê? Vai ser micão pra você Micão Ó, é isso Meu mouse não tá mexendo Aí Mouse, por favor Não me abandona agora Não me abandona Vai, fião Ah, mano Que isso Ah, meu Deus do céu Ah, não Eu vou ter que voltar Desde o começo, velho Isso mesmo Isso mesmo A gente vai ganhar Isso aqui na raça Você tá ligado Se tivesse spawn point Já teria ganhado Faz tempo, né, Arua? Só pra ter uma Você ter uma noçãozinha aí, né? Calma, calma Que eu tô concentrado aqui agora Ai Nossa senhora Calma que eu tô concentrado Essa aqui é difícil, hein Ah, não, mano Boa Não, mano Boa, moleque Isso é sacanagem Isso é sacanagem Eu vou perder 10 minutos Aqui nesse negócio Quem foi o retardado Que fez esse mapa? Ah, mano Não dá Não dá Não tô aguentando Não tô aguentando Ih, vai dar rage? É chorinho? Oh, 50 vezes que eu morri 50 vezes não dá Boa Ih, sabe o que é isso? Desaprendeu Ah, mano Não Não aguento Ah, sim Tu chega, Arua? Não aguento Meu Deus 49 Meia idade Vou ir pra meia idade agora Sua idade? Não, a sua idade Tá louco? Ah, tá Valeu Ixi Não, não vou passar de 50 Vai sim, vai sim, vai sim Vai cair Calma, calma, calma Falei que eu não vou passar de 50 Aqui, vai chegar Isso não significa que eu posso manter Ah, meu Deus Ah, não Ih, eu vi, hein Ah, vou ter que voltar desde o começo Nossa senhora Oh, não tá dando não E agora? Ah, meu Deus do céu Olha o golo Não dá Juro pra você que não dá Mano, se eu chegar nessa parte Eu ganho Mano, eu não tenho mouse Olha isso, meu mouse Tá tudo Olha isso, meu mouse tá tudo bugado Eu não tenho mouse Hum E você tá reclamando ainda Não é você que tem que voltar no... Desde o começo, né? Se eu tivesse mouse Eu ia de tranquilo Ia nada Ó, 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 ó Agora vai, moleque Ah, não Ah, mano Qual é, mano? Boa Eu tô ficando chateado Para, para Ô, meu... Meu Deus Boa Aruan Agora você perde Não perco, não Cadê você? Não, não Não acerta, ó Ó, Aruan Vai Não Não, velho Eu vi, hein, maluco Se não precisa me acertar Eu caio sozinho, né? Não, isso que eu nem acerto Eu não gostei O negócio nem funciona Aquele negócio tá impossível, velho Não dá, não Calma Calma, 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 Aruan Pelo amor de Deus Tá chegando Tá chegando, meu amigo Você só tem que acertar essa aqui Vamos lá, papai Ah, não, não Boa, papai Não, não Vai cair Cai, 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 cai Eita, opa Não, não dá Eu não aguento mais Que isso Que escada chata do caramba Vai, tipo Essa é a famosa Escada do Homem-Aranha Que que é isso, velho Ô, o pessoal tá fazendo uns mapas muito impossíveis de parkour Ué, tem que ser foda assim Tô achando que é só play Opa, Aruan Agora você perde Não Ai Opa Passei um Passei outro Passei outro Passei outro Calma, Aruan Eu não falo mais nada Agora eu já tô sob pressão Ô Aruan Olha pra cá Ah, cês O que? Olha onde que eu tô Não, você não tá lá Tá quase ganhando Ah, mano Acerta, acerta o pau Isso Acertei o pau Aruan Sabe o que que é Três Três blocos pra mim ganhar Ah, não Sei É o que você não conseguiu, né Ah, velho Eu consegui subir em cima do pau Mas o pau não Broxou, velho Ah, não, mano Ah, mano Ô, não dá Não dá, não dá Não dá Dá sim, dá sim Eu vou tentar pela última vez Acredito, Aruan E o inscrito sumiu Não, o inscrito sumiu Tem um inscrito Já é difícil vir alguém Quando vem, ele não tá aqui Ele que Ele deu rejuízo, tá que nem tu Não, não aguento mais Não aguento mais Eu vou até tacar game mod 1 aqui Eu não tô aguentando Ih, olha lá, olha lá Vai roubar já Quer ver? Agora com game mod eu vou passar Quer ver? Vai não Meu Deus do céu Eu não acredito que eu vou passar agora nessa merda Ah, não Ah, não Ah, não Aruan Para Tira o game mod Não, peraí Não, eu não vou passar Não Eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento mais, Tiff Eu juro pra você Isso não é de Deus Eu juro pra você Isso não é de Deus Boa, moleque Não, não, não Isso não é de Deus Isso não é de Deus Isso não é de Deus Agora eu passo Ó, ó Não vai Boa Tô chegando Tô chegando Faltar um Quer ver? Eu vou errar Eu vou errar Aí vai Ah lá, sabia Eu ia errar, mano Não, não, não dá Não dá, não dá Ó, vou errar de novo Vou errar mais uma vez Quer ver? Tô vendo É, acertei Ó, ó Vai ter que acertar o pau agora Vai, Aruan Acerta o pau Tem como ir já direto Ó, quer ver? Não Ah, velho Isso é muita sacanagem É, é muita Ah Mas tem como passar sim Quer ver, ó Aruan Eu vou acertar você Tem, tem, tem Tem como passar aí Tem como ir direto Quer ver? Eu vou acertar Eu não saio daqui Sem antes passar Ah, não Ai, não, velho Ah Ai, cheguei Tô louco Aí, ó Mole, mole Tá vendo? Tem como passar Tá, mas não, não, não Na moral Essa parte aqui Não tem como passar, não Feitinho, eu passei Ah, agora eu passo Da hora Da hora, ó Eu sim ganhei o parkour Com honra Honra Cadê o fera 10 aqui? Ô, ô, ô O fera 10 aqui, mano O fera 10 Nossa senhora, Mike Meu Deus do céu Não, peraí Ele tá indo Ele tá indo Não, não chega Não chega Não chega Não chega Não chega perto dele Não, não chega perto Mantém a distância Tem que manter a distância De pessoas assim Raras, assim É complicado Ó, ó Ele vai Vai cair Ó como ele vai, ó Ele vai perder agora Ele vai perder agora, ó Um, dois, três Aê Que delícia Que beleza, mano Eu tô estupefato Que isso? De onde caiu essa flecha? Eu que Eu joguei Meu Deus do céu Não, não, não Ele vai de novo A última chance pra ele Ó, ó Ó como ele vai Confiamos em você Ó Não Ele tá indo Ele tá indo bem Ele tá indo bem, ó Fatiou Passou Não vai Não vai Ah não, velho Ah não Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa um gostei Vamos tentar bater o recorde de like aqui Pelo amor de Deus Esse mapa aqui foi do capiroto Que mapa foi esse? Tiff, eu vou tentar Vamos tentar deixar esse mapa também de download Bora, bora, bora Nossa senhora Quem conseguir passar Manda um vídeo pra mim Não é possível Mas é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E Tchau, tchau Tchau Tchau